Não, o problema é esse. Você não pode me ver feliz, de bem com a vida, rodeado de amigos. Você quer me colocar pra baixo. Não, meu amor, você abusou um pouco, não foi? Eu que abusou, Vânia. Fala baixo. Eu tô falando alto. Tá. E você? Eu não. Você que me expôs, hein? Na frente da festa inteira. Teve uma hora que você me pegou pelo braço, me levou num canto, parecia que tava conversando com bêbado. Meu amor, é que você tava vomitando na carne da churrasqueira. Ah, e a culpa é da bebida. Ah, não é? A culpa é sua, que quer me humilhar na frente dos outros. Só o seu Mário também tava ficando bem nervoso, tá? Ah, caguei pra seu Mário. Quem que é seu Mário? Seu chefe. O que ele tava fazendo lá? A casa era dele, meu amor. Vânia, você, você distorce as coisas e aí eu vou ficar como louco. Tá, tá, tá. Olha só, vamos, vamos, vamos pra casa. Vamos, meu amorzinho, vamos pra casa. Não precisa nem voltar lá, eles não vão sentir falta. Não, não vamos embora pra casa, não. Tá todo mundo me esperando, a cerveja acabou. Eu falei que eu ia comprar uma açaideira, a gente compra uma açaideira, fica meia hora e vai embora, meu amor. Uma Skol e não se fala mais nisso. Amiga, você vê? Uma Skol. Cinco Brama, doze Heineken, duas caixas de Antártica, três cinquenta e uma Jurubéba Leão do Norte, uma fraldinha, uma picanha maturada, um quilo e meio da linguiça Toscaninha apimentada, três gelo, quatro carvão. Ah, e o queijo coalho do Hernando, que ele não come carne. Você acha que se eu tivesse bêbado, eu ia lembrar dessa lista inteira? A gente tá numa farmácia, Renato. Justamente, você coloca tudo junto com o sal de fruta.